Eu costumo dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez num carnaval, assim, a Cláudia Raia era destaque de uma escola de samba XYZ, a gente fazia o carnaval lá, cara, a gente gravava muita matéria, passava a noite inteira gravando, né, fazia, sei lá, 12, 15 VTs por noite. Aí, porra, Cláudia Raia vai sair por ali, e eu pensando, puta que pariu, tem que ser onde eu tô, caralho, bom, e a mulher ia sair por onde eu tava, eu olhei pro repórter e falei, sobrou pra gente, cara, tem que ir nessa mulher e a gente tem que gravar com ela, a gente não pode perder a Cláudia Raia, o repórter era o Japa, que era do Pânico. Ah, beleza, beleza, tal. A Cláudia Raia tá vindo, todo mundo gravou com ela, e aí eu entrei numa aposta meio maluca, assim, eu falei, eu vou deixar todo mundo falar e eu vou falar com ela no final, tipo, pra fazer exclusivo, não queria ter 300 microfones em cima dela. E rolou. Aí eu falei, a aposta meio maluca, é, eu posso ir nela e falar, gente, ó, acabei de dar um monte de entrevista aqui, eu não vou falar de novo. Ela veio e eu falei, pô, Cláudia, você pode dar uma entrevista pra gente rapidinho, coisa de dois minutinhos, tal, ah, claro, querido, isso foi, cara, de uma sensacional, super simpática. Cara, a mulher tinha acabado de desfilar uma hora e meia, tipo, com aquela roupa de carnaval, que é pesadada, que é, já tinha suada, não sei o que, ela tinha dado entrevista, ela parou. Eu falei, puta, animal, vamos, vamos já, não sei o que, né, eu vou colocar o cara. Chega o meu cinegrafista, o Geleia, que é o cara que eu, sou brother até hoje. É, vamos gravar? Vamos, tum. Cadê a luz? A gente usava um negócio, a gente chama Sangam, que é um pau de céu, é, um pau de luz, que a gente chama, pau de céu. E é uma luzinha, assim, cara, e a bateria que a gente usava é aquelas baterias de moto, sabe? Isso, 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 isso. Aí ligava a bateria de moto, coitado, o assistente ia cantar. A bateria da câmera no Sangam. Cara, usava... É, cada uma, cada uma, cada uma pesa 6 quilos. Eu olhava pro assistente, assistente com umas 4 nas costas, assim, eu falava, mano, Era a hora que eu olhava e falava assim, a minha vida tá tranquila, desse cara que tá complicado, a minha tá sossegada. Aí, pá, isso aqui, liga, cadê a luz? A luz, velho. Tinha a luz, as baterias tá tudo zoada, tudo viciada, enfim. Cara. O que que eu falo pra Cláudia Arraia? Ah, Cláudia, beleza, obrigado, não vai dar pra gravar com você? Não, a TV precisa de luz, velho. Eu pego, levo a Cláudia Arraia debaixo de um poste, que tinha uma luz, falo, ou é aqui ou não tem. Mas você imagina isso? Tipo, eu tenho que ir lá... 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 Tipo, eu tenho que ir lá...